Para uma festa infantil, calculou-se serem necessários 600 ml de suco por criança e 200 ml de água por criança. Se o litro de suco custa R$ 5,00 e a garrafa de 1,5 litro de água custa R$ 2,30, para uma festa com 60 crianças, o custo em reais dessas bebidas será de. Bom galera, questão tranquila. Você vai pegar aqui os 60 crianças e vai multiplicar por 600 ml de suco. Depois você vai pegar 600 crianças e multiplicar por 200 ml de água. Isso vai dar a quantidade utilizada. Tem que ter em mente que 1 litro corresponde a 1.000 ml, porque a quantidade de suco e de água está em ml, mas a parte financeira está em litro. Então vamos lá, 600 crianças vezes 600 ml de suco, 36.000 ml, que vai dar 36 litros. Agora, 600 crianças vezes 200 ml de água, 12.000 ml, que vai dar 12 litros de água. Agora, qual é a jogada aqui? Observe que o suco, 1 litro custa R$ 5,00, tá beleza? Só que água não. É 1,5 litro de água, que vai custar R$ 2,30. Então você vai pegar aqui esses 12 litros de água e vai dividir por 1,5 litro para saber quantas garrafas vão ser necessárias. Então você tem 12 litros de água, dividido por 1,5 litro, você vai precisar de 8 garrafas de água. Agora já foi. Você vai ter 36 litros vezes R$ 5,00 de suco, que equivale a R$ 180,00. Você vai ter R$ 2,30 vezes 8 garrafas de água, que vai dar R$ 18,40. Você faz aqui e soma. R$ 180,00 mais R$ 18,40, R$ 198,40. Questãozinha tranquila, basta ler o enunciado com atenção, fazer a conversão da unidade e prestar atenção que ele está falando que aqui é 1,5 litro, não 1 litro. Porque se a pessoa botar 1 litro, com certeza ela vai errar. Então se vocês gostaram, se inscrevam e deixem o like. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.